a recomendação pra vocês hoje é a seguinte usem e abusem do enriquecimento ambiental tá, enriquecimento ambiental cognitivo, sensorial enriquecimento ambiental alimentar tudo que vocês tiverem aí usem e abusem literalmente do enriquecimento ambiental nos dias de hoje pra que vocês possam dar sim gasto de energia físico, dar gasto de energia mental aos cães de vocês e não deixá-los ociosos só porque está chovendo não vale a pena perder um dia de chuva com uma relação com o seu cão por causa, perder um dia por causa da chuva uma outra recomendação que eu faço a todos vocês aí, principalmente aos meus alunos do Manual do Cão Ideal é pra aproveitar, né aproveita o dia de chuva pra treinar o cachorro, então putz Rafa, não consigo dar aquele baita passeio, não consigo levar meu cachorro a passear por causa da chuva, etc aproveita pra treinar e aí você tem vários tipos de treino que você pode fazer seja ele dos treinos mais complexos do treino mais complexo ou do treino mais simples mas não perde a oportunidade de, nesse dia você usar ela pra treinar o seu cachorro então o que você faz? você vai lá vamos supor que você vai fazer um treino de sensibilização então você pega esse dia pega o alimento do seu cachorro que vai ser a recompensa que você vai dar pra ele e faz a sensibilização qual tipo de sensibilização você pode fazer? você pode fazer a sensibilização sonora que vai muito bem pros dias de chuva você pode fazer uma sensibilização pra quem tá pensando em sair com o cachorro na chuva, né então você pode fazer uma sensibilização daquelas capas de chuva então coloca a capa de chuva tira a capa de chuva coloca a capa de chuva tira a capa de chuva gera reforço pro cachorro mostra pra ele que aqui ou não vai fazer mal pra ele né começa a fazer uma sensibilização se você ainda vai sair com seu cachorro Não adianta você pegar e já sair direto Pra alguns cães isso vai rolar Pegou, saiu e colocou a capa e foi Pra alguns outros cães Isso não vai rolar, vai demorar um pouquinho Então sai um pouquinho e volta, sai um pouquinho e volta Sensibilização também que pode ser feita Sensibilização ao guarda-chuva Gente, o guarda-chuva Pra alguns cães Ele não é algo normal e ele gera medo Por quê? Porque é uma coisa Não é comum o cachorro ver um guarda-chuva sempre A não ser que o seu cachorro frequente Muito praia, etc E aí tudo bem, o seu cachorro acaba Vendo guarda-sol e guarda-chuva Entre aspas, uma coisa aberta E ele não tem medo Mas não é o que geralmente acontece Então pode ser também uma sensibilização Que você pode fazer, que é a sensibilização Do cão não ter medo de algo que se abre De algo que é diferente Aproveitem pra treinar isso Outra coisa que vocês podem fazer também É o treino de Então a gente falou sobre enriquecimento ambiental Sobre sensibilização E aí vocês podem fazer também Um treino de adestramento E o que seria o adestramento? Introdução de novos comandos Quando você introduz um novo comando no seu cachorro Automaticamente você gera ele Um gasto de energia mental Porque ele tem que pensar Pra fazer algo novo Ele tem que... Peraí O que eu preciso fazer Pra eu ser recompensado? O que eu preciso fazer Pra eu ganhar aquilo que ele tem pra me dar? Façam isso, tá? Façam um treino de novos comandos Óbvio, faz uma mescla Mistura novos comandos com comandos antigos E vai misturando tudo aí E vai gerando pro seu cachorro aí Bastante interação Durante esses momentos de chuva Automaticamente você vai também Treinando a sensibilização Se o cachorro acaba que para de ligar pra chuva O cachorro tem uma sensibilidade maior Do que a nossa Ele pressente a chuva antes Isso tem explicação E é baseado aos odores O cheiro O cheiro da chuva A chuva tem um cheiro Na verdade não que a chuva tenha um cheiro A chuva ela... A hora que o... Exatamente Eu não vou conseguir... Exatamente O que vai acontecer É quando a chuva... Os gases mudam Quando vai chover os gases mudam E o cachorro consegue pressentir isso Antes da gente Tá? Então ele... Pra alguns cães que tem medo de chuva Ele já começa a pressentir Ele fala Puta, vai chover Vai dar ruim E etc Então você vai usar Dos treinos de novos comandos Você vai introduzir novos comandos No seu cão E aí entra a parte de adestramento Você vai brincar de adestramento Com o seu cão E nessa introdução de novos comandos Você faz com que o seu cachorro Aprenda alguma coisa, óbvio E que também esqueça do que tá acontecendo De que tá chovendo Tá bom? Aí você vai falar pra mim Rafa, mas eu quero sair com o cachorro na chuva Tem problema? Não, não tem problema, gente Existem cães que adoram chuva Que nem... A escalha adora chuva O Amu adora chuva O Mars adora chuva A Cristal não gosta muito, não Mas dos meus quatro cães aqui Que vocês acompanham E veem eles diretos Eles adoram chuva Então não tem problema nenhum Vocês saírem passear com os cães de vocês Na chuva Óbvio Façam uma sensibilização antes E coloquem a capa, né? Capa de chuva no cachorro E... E, óbvio Vai com guarda-chuva Então vocês precisam fazer A sensibilização do guarda-chuva Da capa de chuva E de tudo mais Antes de sair pra chuva Agora, se quiser sair também Sem capa de chuva Só você com a capa E o cachorro sem capa Existem cães que adoram chuva Que não vão ligar nada pra isso Tá? Que vão até curtir Esse passeio na chuva E não tem nada de mal Se você voltar pra casa E secar o seu cachorro Não pode, de jeito nenhum Deixar o cachorro úmido Deixar o cachorro molhado Principalmente no dia Que não tá chovendo E automaticamente Por não tá sol, né? O seu cachorro vai demorar Muito mais pra se secar Tchau!